Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só onde estamos hoje. Viemos acompanhar as obras do PeopleMover, o famoso Aerogru, aqui no aeroporto de Guarulhos. Hoje a gente vai trazer uma perspectiva diferente, para que vocês vejam, não tenha aquela percepção das coisas que estão sendo feitas. Aqui pessoal, para que vocês se localizem, eu estou bem do lado da estação Aeroporto de Guarulhos, da linha 13 Jade. Aqui para quem embarca ou desembarca, tem acesso à primeira parte do Terminal 1, fazendo barulho aí. E aqui pessoal, o trabalho vem evoluindo bastante. Ali a gente já consegue ver que já chegou as ligas, trilho, já colocando a grade ali de emergência, de proteção na lateral. A gente vai mostrar para vocês a área do Terminal 2, o Terminal 3 também, onde tem a área de transferência de via. Então, fica atento ao vídeo aí, para não perder nenhum detalhe. Agora são exatamente 13 horas e 55 minutos, do dia 30 de novembro de 2023. Ali, parte da equipe na movimentação da construção da estação de acesso ao Terminal 1, seguindo até o Terminal 2, que seria nesse sentido aqui. Passando ali, ele dá a volta até chegar no Terminal 2 e de lá segue para o Terminal 3. E aí, vocês seguem juntamente comigo. Vamos lá, pessoal! Pessoal, só para vocês entenderem. Chegou aqui na estação Aeroporto, pela linha 13 Jade, onde vocês estão vendo o Tapume aqui. Aqui vai ser uma estação para seguir para o Terminal, primeiro Terminal, Terminal 1, 2, 3. Entendeu? Essa parte que está com o Tapume, que está em obra, como vocês conseguem ver ali, o trajeto que segue até o Terminal 1 e lá à frente a gente consegue ver a estação que está sendo implantada. Beleza? Segue o vídeo aí! Bom, galera, agora a gente chegou na primeira estação do Terminal 1, aqui que está sendo construído. Como vocês estão vendo, aqui é o Terminal de Carga, para o acesso aqui, para onde as pessoas têm acesso ao primeiro Terminal. Lá embaixo, onde vocês viram lá, a entrada para a estação, o primeiro acesso, onde está aquele guindaste ali. Aqui, e aqui vocês conseguem ver parte da cobertura, a rampa de acesso e ali a parte da estação, onde vai ser a parada. Para aquele sentido que vocês estão vendo, ali é o Terminal 2. Beleza? Então, vocês conseguiram entender, a gente vai abordar hoje, mostrando para vocês nessa perspectiva da visão de usuário que vai utilizar o transporte no seu dia a dia. A gente não conseguiu autorização a tempo de fazer um voo mais próximo ali com o drone, então a gente está trazendo aí essa visão para vocês. Então, peço para que vocês deixem o like, deixem a sua inscrição, o seu comentário. Você que já acompanha o nosso trabalho ainda, mas não se inscreveu, eu te convido. Dessa forma, você vai estar ajudando ao nosso trabalho aqui de divulgação. Parte que vocês estão vendo, que a obra vem evoluindo bem. Tem uma área importante ali, próximo do Terminal 2, que é a área do track switch, que a gente vai dar um destaque ali. O aparelho que faz a mudança de via, que é tão importante para o sistema. E a gente vai seguir detalhando os últimos detalhes aqui das obras do Aerogrupo. Ainda este ano, abordando dessa forma. Eu vou girar aqui para que vocês vejam. Parte onde as pessoas estão esperando aqui, o transporte, o táxi, o Uber. Então, para seguir para outras localidades e a gente vai mostrar outros pontos aí. Beleza? Vamos lá. Fala pessoal, chegamos aqui na parte do Terminal 2. Aqui vocês conseguem ver que o trabalho avançou muito bem. Pessoal aí, nos preparativos de construção dos aparelhos de mudança de via, nos famosos track switch. Ali na frente, vocês conseguem ver o mega guindaste. Está sendo utilizado aí nas obras. Aquele guindaste gigantesco, que trabalhou em muitas obras aqui. Principalmente lá na linha 6, esteve na linha 2, a montagem do tatuzão. Então, aqui vocês estão vendo parte aí das estruturas e o projeto das vigas que utilizam a propulsão. Estão utilizando o vento dentro da viga ali e fazendo o deslocamento das composições. Para lá, no sentido Terminal 1, estou próximo aqui de um bicicletário. Como vocês conseguem identificar, eu vou aproximar um pouco aqui pessoal, para que vocês tenham uma ideia e uma dimensão. Deixem nos comentários se vocês estão gostando do vídeo. Estou trazendo uma percepção para vocês diferente. Que aqui a gente consegue ter uma dimensão, uma proximidade de tudo que está ocorrendo. Ali eles estão fazendo a construção. Não sei se ali seria um banheiro. Parece que é uma estrutura de um prédio ali. Provavelmente deve ser um banheiro ali, uma área administrativa. Aqui vocês estão vendo a proximidade. E tem esse vazio aqui, como a gente consegue identificar. Então, a gente vai seguir para outros pontos. Aqui tem uma área parecida com aquela que eu mostrei anteriormente. Parecia a construção de um banheiro. Mas parece que é uma área técnica, uma área de alimentação dos maquinários. Que faz do próprio sistema, como a gente consegue ver. Então, provavelmente deve ser isso. A gente vê alguns cilindros ali. Aqui o trabalho parece que avançou muito bem. Como a gente consegue identificar na imagem. Bem grande essa estrutura aí. Como a gente visualiza na parte superior. Os aparelhos aqui. E ali a gente já vê que segue uma única via no sentido do terminal 3. Beleza? É isso aí. Vamos lá. E também aqui deve ser a construção da área do aparelho de mudança de via. Onde os operários estão. Essa parte superior, como vocês conseguem ver, são duas vias próximas. E aqui a gente vê uma via seguindo para o terminal 3. Bom, pessoal. Agora eu estou num ponto aqui do terminal 2. Faz parte. Para que vocês vejam o que está acontecendo nessa área. Olha só como é que estão as equipes aqui. Um dos maiores guindastes em operação no país. Está aqui, né? Ele esteve operando na linha 6, na linha 2, na montagem dos tatuizões. E agora ele segue para esse trabalho. Como vocês estão vendo, tem mais dois guindastes em auxílio. Para que vocês tenham ideia, mais ou menos. Ali você tem o auxílio dos ônibus circulares. Que, para quem não conhece o aeroporto de Guarulhos, ele distribui nos terminais. Um, dois e três, respectivamente. Dependendo aí da sua necessidade. A construção do aeromóvel, do aerogru, aqui do Fipo Mover, mais conhecido. Ele vai facilitar essa distribuição. Principalmente para quem chega pela linha 13. E vai ter acesso aos terminais. Muito mais rápido. Fácil acesso. Chegou ali na estação, já vai ter ali um transporte já praticamente conectado. Distribuindo entre os terminais. Como vocês estão vendo, as obras vêm a todo vapor. Estou trazendo essa perspectiva diferente. Para que vocês entendam como é que funciona aí. O trabalho que as equipes vêm executando aqui. Dentro do aeroporto de Guarulhos. Na implantação desse dispositivo. Deslocamento dos passageiros. Que é o mais conhecido como Fipo Mover. Já é uma tecnologia utilizada no Rio Grande do Sul. Como vocês sabem. Ele utiliza ali a propulsão AA. Dentro daquelas vigas. Faz o deslocamento aí dos veículos. E muito em breve a gente já vai ver aí. Esses veículos passando aqui pelo aeroporto. A gente vai seguir por Terminal 3 para finalizar o vídeo. Mas deixa aí a perspectiva que vocês estão tendo das obras do aeromóvel aqui. Bom pessoal, viemos de lá né. Agora estou me seguindo aqui. Só para que vocês vejam. As vigas dão continuidade. A partir daquele ponto. Segue no sentido do Terminal 3. É onde nós iremos agora. Bom pessoal, agora eu estou do lado aqui. Próximo do Terminal 3. Ali o edifício garagem. Como vocês estão vendo ali. É onde está sendo implantada a última. A estação. A parada definitiva. Do aeromóvel do Terminal 3. E aqui girando para que vocês se localizem. É o canteiro de obras responsável aí pela construção. Confecções daquelas vigas vazadas. Que são introduzidas em todo o trajeto do aeromóvel. Como vocês sabem. O famoso People Mover. Essa tecnologia aí. Que vai facilitar o deslocamento dos passageiros. E de um terminal a outro. Bem rápido. Para que vocês possam ter uma ideia. Agora são... 15 horas e 6 minutos. Eu iniciei o vídeo ali. Às 5 para as 14 horas. Então a gente... Levando em consideração aí. Que até todo o trajeto aí. Sem considerar as paradas que eu obtive aqui. 45 minutos pessoal. Eu vou me aproximar do Terminal ali. Para a gente destacar para vocês. E a gente encerra. Vamos lá. Bom pessoal. Chegamos aqui no Terminal 3. Vocês estão vendo ali ó. A estação. Anexa ao Terminal. Em construção. A gente vê uma viga de passagem. A introdução do teto. Da cobertura. A gente vê aqui que vai ser introduzida. Uma viga vazada. Que faz o direcionamento. Até essa outra ponta aqui. E ali a gente vê uma área técnica. Possivelmente está sendo construída aqui. A gente vê os equipamentos ali. Possivelmente deve fazer a alimentação. Abastecimento. Ali as vigas seguem no sentido Terminal 2. Conseguimos ver os dois guindastes lá. A operação. E é isso. Conclusão aí. Que eu tenho a minha visão. Minha percepção. Que os trabalhos aqui estão a todo vapor. É breve. Quando eu tiver autorização. Possivelmente. Isso deve ficar mais para o ano que vem. A gente vai voltar. Pegando uma imagem mais aberta. Ampla aí. De longe. De como o trabalho do aeromóvel. Vem seguindo aqui. No aeroporto de Guarulhos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Sua inscrição aí no canal. Isso ajuda bastante. Trazendo a percepção. A perspectiva. De como que é ver. Tudo isso que está sendo feito aqui pessoal. E também comentar com vocês o seguinte. Algumas das pessoas que passam. Eu vi até pessoas comentando. Mas o que será que é essa obra? Então você vê que as pessoas que vêm de fora. Não é do estado. Ou não conhecem. Elas desconhecem o objetivo e a finalidade dessa obra. Eu acredito que esse vídeo. Ele esclarece muita coisa. Assim como os demais que a gente já postou no canal. Beleza? Um abraço. E aguardamos vocês para as próximas atualizações. E aí Obrigado.